Abertura A famosa E-Mapa de Avaré Você conhece Avaré? Eu não conheço Você não conhece Avaré? Eu vim uma vez pra Avaré Fomos juntos, né Gordo? Fomos juntos Fomos juntos com Algo Você conhece Avaré? Eu conheço, eu vim saindo de barco por lá Exatamente Como homens, né Marino? Entrando a Jovem Pan Avaré 102,1 É do Claudio Salomão, que é meu amigo Nós éramos amigos de balada aqui do Calabar Caraca, milhaço Você lembra? Porra, Calabar, meu Você lembra do Calabar? Lembro, filho É, coisa boa Então todo mundo em Avaré agora sintonizando É a região de Avaré Que tem cidades bacanas também por ali Então o famoso Rio Paranapanema, não é? Certíssimo Avaré também tá ali ao lado do Serqueira César De... Isso Que é Marandu, Itaí, Botucatu, Itatinga Lençóis Paulista São Manu São Manuca É uma região maravilhosa É isso aí As meninas do centro avarense Quantas e quantas noites São gatas No centro avarense Fazendo o que? Na Praça do Corrinho Muito bem-vinda, Avaré Fico muito feliz em estar com o Pânico aí em Avaré Muito bem-vinda Inaugurando a Rede Jovem Pan Aí a nossa nova filiada Em 102.1 Já deixe aí sintonizado aí Na Rede Jovem Pan Um abraço pra todo mundo De Avaré Avaré